Você pode sentar no outro lado. Gravando? Gravando. Certíssimo juiz, trata-se do processo 17, 20, da 7 a 2018, que o Ministério Público denunciou Ederson Santos Martins. Porque, segundo consta na peça acusatória, dia 28 de 8, 2018, por volta das oito e meia, na ótica real, o denunciado e seu comparsa com ânimos por ânimos, mediante várias graves ameaças, com uso de armas, em imposto de pessoas, teriam subtraído vários objetos da referida logo. A denúncia foi amparada no inquérito policial 103, de 2018, contendo a auditiva dos policiais militares, responsáveis pela condução até a delegacia do acusado, bem como a auditiva das vítimas, a apreensão da arma, a apreensão dos objetos, e o inquérito este foi finalizado com o iniciamento do acusado, o Ederson, pelo crime de roubo majorado. Uma vez apresentada a denúncia, esta foi prontamente recebida por este juiz, e realizada a audiência de instrução e julgamento na presente data, onde foram motivadas as testemunhas, a base da denúncia, e foi realizada a interrogatória do acusado, de modo que o processo transcorreu sem qualquer nulidade, ou preliminar, sem a enfrentada pelo Ministério Público. No mérito, a promotora de justiça de caminho entende que a denúncia merece plena procedência, e ficou comprovado que o denunciado, juntamente com o Lucas Leal da Silva, armados com um revólver, Marco Tauro, adentraram na ótica real, e de lá, subtraíram, mediante a violência e grave ameaça, e utilização de arma de fogo, diversos bens. No momento do assalto, as funcionárias foram rendidas, e posteriormente tiveram a sua liberdade de locomoção privada, de modo que os acusados pudessem se evadir do local. Não restou qualquer dúvida com relação à participação do denunciado. Eis que, além da prova testemunhal carregada aos autos, já por ocasião do inquérito policial e confirmada nesta urgência de instrução e julgamento, nota-se que o acusado Edson Santos Machins confessou a prática deletiva exatamente como consta na peça acusatória. Por essas razões, o Ministério Público, então, pugna pela procedência da denúncia, condenando-se o acusado pela prática do crime previsto no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2, e parágrafo 2º, 2A, inciso 1, do Código Penal, exatamente na forma como consta na denúncia. Por fim, o Ministério Público pugna ainda seja remitido cópia dos autos à delegacia de polícia para averiguação da posse barra porte de arma da testemunha Valtenor Silvio dos Santos, mencionado no processo como o ex-segurança da loja, que teria abordado posteriormente os acusados e que estaria na posse irregular de uma arma de fogo. Essas são as razões do Ministério Público confinamento nas quais requer a deferência.